Alô Diego, daqui que eu vou embora PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Tanto dinheiro que essas beats vão passar mal PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Dominando o jogo pode me chamar de Rugal PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Deixando as piraia molhada, pagando pau PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Ganhando dinheiro, dormindo, é real Estava afim de uma grana, o que vou fazer? O rap me traz fama, mas quero poder Quero poder subir no topo, fazer chover Quero ela sentando o tempo todo, bonito de ver PicPay, Paypal, as golpistas passam mal PicPay, Paypal, as mercenárias querem pau PicPay, Paypal, ela chupando, nada mal PicPay, Paypal, te encontro na horizontal Quer se surpreender? Paga meu cachê Eu vou fazer chover? Paga meu cachê A grana vai render? Paga meu cachê O couro vai comer? Paga meu cachê As pussy querem pau, as pussy querem pau Ganhar dinheiro muda muito o meu astral As pussy querem pau, as pussy querem pau Ganhar dinheiro empilhando nota de real As pussy querem pau, mas não tô nem aí O que me traz tesão é ver meu cachê subir Ela chupando meu pau Eu preocupado com a minha conta, o jogo é real O dinheiro que comanda, então manda um pix Vamos fechar negócio, manda minha parte Separa do meu sócio, Eva Maconha Não me vicia, mas eu tô muito viciado Ganhando dinheiro todo dia, rapaz PicPay, Paypal Tanto dinheiro que essas beats vão passar mal PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Dominando o jogo pode me chamar de rugal PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Deixando as piranhas molhadas, pagando pau PicPay, Paypal, PicPay, Paypal Ganhando dinheiro dormindo é real Pikibay PayPal Pikibay PayPal Pikibay PayPal Pikibay PayPal Midnight